O querido Ripardo Trindade, ele fala aqui na jornada esportiva da Pernambuco de Sobral sobre o que o Guarani precisa, o que ele precisou fazer, o que ele vai precisar então para adequar uma equipe mais competitiva, que tenha uma formação com mais energia, com mais raça, com vontade verdadeiramente de vencer. O querido Ripardo Trindade, na jornada esportiva da Pernambuco de Sobral, no apito final, meu amigo Igor Alvaro. Obrigado, Ivo, obrigado, Super Zé, querida torcida do Guarani. O Guarani de Sobral e casa, esperávamos o que? Um jogo disputadíssimo, porque o Guarani vinha de um empate, frente ao time do Tchedá, e o time juazeirense perdeu para o time do Itabipoca no meio de semana. O Guarani campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, e casa permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que fariam uma partida diferente, mas o que aconteceu? No primeiro tempo, um jogo fraquíssimo, mas fraco mesmo, porque o Guarani, 50 dias de preparação, não conseguiu mostrar para o torcedor um sistema, uma definição tática. Isso é muito primário no futebol, meus senhores. Até no futebol amador, por mais leio que seja, o comandante, o treinador que está ali, ele tem uma definição. E o time do Guarani, com inserção do Iolo de Zaga, o restante foi um bando.